A frente fria está distante em alto mar, porém a infiltração marítima continua trazendo ventos e umidade para o litoral e a capital, podendo chover em alguns momentos, com muita variação nas condições do tempo, com o sol se alternando com estabilidades na faixa de 100 a 200 km do litoral para o continente. As temperaturas chegam aos 23 graus de máxima no litoral e também na capital. Já no final da tarde e à noite, há a possibilidade de garoas entre a Serra do Mar e as praias e também voltam ventos úmidos nesta quarta-feira. Previsão do tempo aqui no litoral, na capital e também no interior de São Paulo, aqui no Boc News.